Vamos agora neste vídeo procurar entender a definição e o conceito de linha de fuga. O conceito de linha de fuga surge com a extensão do conceito de ponto de fuga. Se um ponto de fuga corresponde a uma direção de retas, então uma linha de fuga corresponde a uma orientação de planos. Uma orientação de planos fica definida através de duas direções. Portanto, se tivermos duas direções definidas, que aqui estão representadas pelas retas A e B, podemos dizer que temos uma orientação definida. Para encontrar a linha de fuga correspondente a esta orientação, vamos considerar as duas retas projetantes com as mesmas direções das retas A e B. A cada uma destas retas projetantes corresponde um ponto de fuga, FA e FB, e o conjunto destes dois pontos de fuga permite identificar, então, a linha de fuga da orientação que fica definida pelas direções A e B. Naturalmente, esta linha de fuga, FA, é o traço frontal de um plano projetante que contém as direções A e B. Este plano projetante fica aqui definido com esta notação, paralelo à alfa, porque, para todos os efeitos, este plano representa toda uma orientação de planos. Ou seja, representa todos os planos, representa aquela família de planos que tem a mesma orientação que este. E que contém as direções A e B e contém uma infinidade de outras direções cujos pontos de fuga se vão encontrar naturalmente sobre esta linha de fuga, F-alfa. Muito bem, para esta direção, ou para esta orientação de planos, há uma direção que importa notar. Trata-se da direção de maior inclinação. Como é que a obtemos? Se considerarmos a reta projetante, que é de maior inclinação, portanto, que faz 90 graus com a linha de fuga F de alfa, temos, na sua interseção com o quadro, o ponto de fuga da direção de maior inclinação. Este ponto de fuga é importante porque ele é determinante na determinação, na obtenção ou na medição da inclinação que a orientação alfa faz em relação ao quadro. Essa inclinação que a orientação alfa faz em relação ao quadro é medida num plano que está a 90 graus com o quadro e que contém, precisamente, esta direção de maior inclinação. Trata-se de uma orientação de topo, aqui notada com a letra π, e, em particular, medimos esse ângulo, que aqui se nota com a letra Epson, através do plano projetante, que é, precisamente, ortogonal a f de alfa. A operação que acabámos de realizar, ou o conjunto de operações que acabámos de realizar, não são ainda, do ponto de vista do desenho, que tem que ser produzido no quadro, muito úteis do ponto de vista operativo. Vamos notar que, observado este conjunto a partir do observador, temos aqui o ponto FA ou o ponto FD, mas não sabemos, propriamente, como é que estas direções estão em relação à linha de fuga F de alfa. E também não sabemos, através desta representação, qual é que é a inclinação da orientação alfa em relação ao quadro. Para obtermos essas inclinações e para as controlarmos, precisamos considerar aqui um conjunto de operações auxiliares, nomeadamente, o rebatimento do plano projetante com a orientação alfa para o quadro, rebatimento esse que é feito em torno da chaneira F alfa, e cujo arco de rebatimento para o ponto O está contido neste plano projetante, também com a orientação pi, e que é ortogonal a F de alfa. Mas também este rebatimento, para ser operativo, do ponto de vista do desenho, reparem que, aqui do ponto de vista do observador, ainda que tínhamos este ponto rebatido, na verdade, não temos meio de o obter, do desenho. Estamos aqui a notá-lo, mas não temos aqui nenhum traçado que o legitime. Para conseguirmos ter esse traçado que o legitime, é necessário considerar um rebatimento auxiliar, nomeadamente o rebatimento do plano pi, que contém, precisamente, o arco do rebatimento do ponto O. Ora, se nós considerarmos esse rebatimento do plano pi, esse rebatimento auxiliar do plano pi vai-nos permitir, vai-nos permitir obter, então, no quadro, a verdadeira grandeza do comprimento do arco do rebatimento do ponto O, e também o arco do rebatimento do ponto O, aqui, rodado para o quadro. Portanto, é este traçado sobre o quadro que, efetivamente, do ponto de vista do desenho, nos permite vir aqui a obter o O rebatido, em torno de F de alfa, e depois, a partir do momento em que temos o O rebatido, podemos considerar rebatidas as projetantes com a direção A e com a direção B, e ter, então, os ângulos que elas fazem em relação à linha de fuga. Sintetizando estes procedimentos do ponto de vista do observador, vemos que agora já temos um conjunto de traçados que legitima no desenho a obtenção deste ponto O, R, alfa, a partir do qual, então, podemos desenhar para F, B e para F, A, as retas B paralela, B rebatida e paralela rebatida, no fundo, as projetantes com as direções A e B rebatidas. Note-se que, neste caso, tínhamos os pontos A e B, mas poderíamos não os ter, ou seja, este procedimento serve-nos para encontrar estes ângulos, caso já tenhamos as direções A e B, por alguma razão, mas também serve para, dada a orientação, podemos marcar nessa orientação quaisquer direções que tenham determinadas relações entre si e cujo ponto de fuga deve localizar-se sobre F de alfa. Note-se que, neste conjunto de procedimentos, excluímos, intencionalmente, a linha do horizonte da representação. Vamos, agora, considerar a linha do horizonte para nos podermos referir aos tipos de orientações em relação ao plano do quadro. Vamos só notar que, se considerarmos que a linha do horizonte é esta reta horizontal, vamos notar o seguinte. Da mesma forma que, em relação às retas, considerarmos direções ascendentes e descendentes, com a abertura à direita e com a abertura à esquerda, também, em relação aos planos, vamos considerar planos ascendentes e descendentes, com a abertura à direita e com a abertura à esquerda, em função da caracterização que possamos fazer para a direção de maior inclinação. Por exemplo, neste caso, a orientação alfa é uma orientação descendente. Não é uma orientação com a abertura à direita ou com a abertura à esquerda porque o ponto de fuga da direção de maior inclinação, este ponto que aqui notamos, se encontra na vertical que passa em P e, portanto, não está nem à direita nem à esquerda. Trata-se, neste caso, a orientação alfa de uma orientação de rampa descendente. Se a linha de fuga estivesse acima da linha do horizonte e fosse também para a linha do horizonte, teríamos, então, uma orientação de rampa ascendente. Vamos notar, com um pequeno exercício, que é muito simples perceber que quaisquer planos oblicos ao quadro, como é o caso da orientação alfa, se considerarmos a linha do horizonte noutra posição, por exemplo, agora aqui na vertical, façamos um esforço de rodar as nossas cabezas 90 graus, esta orientação alfa, que há pouco era de rampa, passa neste momento a ser vertical e passa a ser vertical com abertura para a esquerda, se considerarmos que este é o sentido positivo da nova vertical que passa em P. Portanto, temos aqui uma orientação vertical com abertura para a esquerda, porque o ponto de fuga da direção de maior inclinação está neste momento na linha do horizonte. E, portanto, não é uma direção... A direção I não é uma direção ascendente nem descendente, é apenas uma direção com abertura para a esquerda. E, portanto, a orientação do plano é com abertura para a esquerda. Se o ponto de fuga de maior inclinação estivesse à direita da vertical, então teríamos uma orientação com abertura para a direita. Considerando agora uma outra linha do horizonte noutra posição, temos neste momento que o nosso plano oblíquo, a nossa orientação alfa, é uma orientação descendente com abertura para a esquerda. Não temos aqui notada a nova vertical em relação à nova linha do horizonte, mas é visualmente perceptível que, ainda que a tivéssemos aqui desenhada, que este ponto se situava à esquerda dessa vertical. E, portanto, neste caso, a orientação alfa diz-se descendente, porque o ponto de fuga está abaixo da linha do horizonte, e com abertura para a esquerda, porque o ponto de fuga da direcção de maior inclinação está à esquerda da vertical. Se estivesse à direita, naturalmente, seria abertura para a direita, e se estivesse acima da linha do horizonte, seria ascendente. É também óbvio que os planos frontais não têm linha de fuga. E, portanto, daí resulta que as figuras que neles estão contidas também não têm, ou que as direcções que neles estão contidas também não têm ponto de fuga, como, aliás, já vimos em exemplos anteriores. Se nos referirmos agora à orientação pi, que aqui é representada pela reta vertical que passa no ponto P, estamos a referir-nos a uma orientação de perfil, dado que a linha de fuga é perpendicular à linha do horizonte. Porém, se fizermos o mesmo exercício de há pouco, e se colocarmos a nova linha do horizonte coincidente com a linha de fuga F de pi, então a linha de fuga F de pi passa a corresponder a uma orientação de nível. E, por fim, se considerarmos uma nova linha do horizonte, agora oblíqua, é F de pi, a linha de fuga F de pi passa a corresponder a uma orientação de topo. A linha de fuga F de pi